Não temas, filho meu, eu sou contigo, eu sou o teu Deus Filho, eu tenho visto as provas e as lutas que você está passando Quantas vezes tu pensaste em desistir Mas eu sou o Senhor que te guardo, eu te ajudei a chegar até aqui Às vezes você pensa que eu te esqueci Mas jamais esqueço um filho meu E quantas vezes você pensa em parar Mas filho, continue olhando para o alto que eu te ajudo a caminhar Eu sou o teu castelo forte, tua fortaleza Sou a tua rocha, o teu esconderijo Eu sou, eu sou Eu mando e desmano, eu faço e refaço Não desanime se eu estou contigo Deserto é escola As vezes você pensa que eu te esqueci Eu esqueci Mas jamais esqueço um filho meu E quantas vezes você pensa em parar Mas filho, continue olhando para o alto que eu te ajudo a caminhar Eu sou o teu castelo forte, tua fortaleza Sou a tua rocha, sou a tua rocha, sou a tua rocha Sou a tua rocha, o teu esconderijo Eu sou Eu sou Eu mando e desmano, eu faço e refaço Não desanime se eu estou contigo Deserto é escola Deserto é escola Eu sou O teu castelo forte, tua fortaleza Eu sou o teu castelo forte, tua fortaleza Sou a tua rocha, o teu esconderijo Eu sou Eu sou Eu sou Eu mando e desmano, eu faço e refaço Não desanime se eu estou contigo Deserto é escola Não temas, filho meu Eu sou contigo Eu sou o teu Deus Eu sou o teu castelo Eu sou o teu castelo Eu sou o teu castelo